Fala aí, viciados em mu, beleza? Galera, é o seguinte, tô com muito pouco tempo aí disponível, por isso tô demorando muito pra responder os comentários aí no YouTube e tudo mais, tá? Mas com o tempo que eu tive livre aí eu fiz um set pra vocês aí, só a única coisa que eu peço em troca, as únicas coisas né, na verdade, é que vocês dê o like no vídeo e se inscreva no canal, assim que bater 20 likes no vídeo, eu libero o download do set, beleza? Então o set é esse aqui ó Espero que vocês curtam ele aí Vem pra cá que é mais fácil de vocês visualizar o set aí, beleza? Lembrando, tô na Season 6, tá? Com certeza aí botar no Season 8 aí vai ficar mais top ainda, beleza? Por causa das cores né? Não tem como comparar Season 8 com Season 6 Ou Season 6 com Season 8, beleza? Vou tirar mais aqui pra vocês visualizar melhor Só o set Beleza galera? Esse aí é o item Então lembrando Se inscrever no canal E dar like no vídeo Assim que bater 20 likes No vídeo aí Eu disponibilizo o download Beleza galera? Ajuda aí quem poder compartilhar o vídeo aí pros colegas Pros mano que faz servidor de Mua Online aí Compartilha aí E vamos fazer essa família aí cada vez maior, beleza? Tamo junto Não esquece Like E se inscrever no canal Aí bota o download aí no vídeo, beleza? Um forte abraço pra vocês aí E até logo